Afinal, por que algumas tampas de caneta apresentam um furo? O buraco na tampa da caneta não é para evitar vazamentos de tinta ou algo parecido. Na verdade, o principal motivo é para evitar sufocamento. Se alguém acidentalmente engolir a tampa e ela ficar presa na garganta, o buraco permite a passagem de ar, reduzindo o risco de asfixia. Pode parecer estranho, mas o ministro da saúde dos Estados Unidos estima que cerca de 100 pessoas morrem todo ano porque engolem tampas de caneta e ficam sufocadas. Isso inclui adultos, mas especialmente crianças, em seus primeiros anos de vida, que podem brincar de forma perigosa com esses objetos. Foi pensando em evitar situações do tipo que a BIC idealizou o formato da tampa de caneta com furo, que permite a passagem de ar e reduz os riscos de asfixia caso alguém engula a tampa. Mais tarde, outras empresas de canetas também começaram a seguir essa ideia, como mencionado pela revista Galileu. Agora, elas colaboram para tornar esse detalhe uma característica padrão em todas as canetas. Segundo o mega curioso, a caneta esferiográfica teve sua origem no final do século XIX, com a ideia de usar uma pequena esfera de metal na ponta, que é molhada pela tinta vinda de um tubinho. Lá, o Joseph Biro, um húngaro, aprimorou essa ideia nos anos 1930, tornando a caneta popular. Na década seguinte, Biro transferiu a patente para o criador da marca BIC, o francês Marcel Bic, que atualmente vende 10 milhões de canetas por dia em todo o mundo. A CIDADE NO BRASIL